O lançamento do arco de Drejosa dublado é com toda certeza uma das coisas mais esperadas pelos fãs de One Piece. E o motivo para isso é muito simples. O arco de Drejosa é um dos melhores arcos de One Piece. Sério, essa temporada é simplesmente sensacional. Além também do fato de que esse arco é basicamente gigante. Ele possui 118 episódios, sim, exatamente. 118 episódios em apenas um arco de One Piece. E eu nem falei do fato de que o melhor vilão de One Piece é o principal antagonista desse arco. E é claro, eu estou me referindo ao Don Quixote do Flamingo. Que é apresentado como o principal antagonista dessa história. São muitos motivos mesmo que fazem com que esse arco seja classificado como um dos melhores arcos de One Piece. E eu vou falar mais sobre isso durante o vídeo. Mas aí, quando é que esse arco vai ser lançado, dublado, na Netflix? Nesse vídeo, eu reuni todas as informações sobre esse arco. E vou falar a possível data desse lançamento. E também vou falar mais sobre esse arco. E claro, também vou dar a minha opinião sobre ele. Será que ele é bom mesmo ou ele é ruim? Enfim, nesse vídeo, eu vou falar tudo sobre esse arco. E bem rapaziada, como não é surpresa pra ninguém, One Piece dublado continua voando. O anime tá chegando muito longe em pouco tempo. Sério, já passamos mais da metade do anime dublado. São mais de 500 episódios dublados em apenas 4 anos de dublagem. E pra você que não lembra, a dublagem começou lá em 2020. E só nesse ano, tivemos uns 4 arcos sendo lançados. Ou seja, os produtores aceleraram em muito o processo de dublagem de One Piece. Eles estão realmente dando muita ênfase pra conseguir terminar o mais rápido possível. Tanto que, no dia 1 de agosto, vulgo semana que vem, vai ser lançado mais um arco. Que é o arco de Punk Hazard dublado. Que também é um ótimo arco de One Piece, sério. É um arco muito divertido e também muito completo. Mas não é sobre Punk Hazard que vamos falar nesse vídeo. Pois é que, como eu já falei, vamos falar sobre Dress Rossa. E bem rapaziada, sobre o lançamento desse arco, algo que já podemos nos alegrar. É que sim, o arco de Dress Rossa já está cadastrado no sistema interno da Netflix. Ou seja, a dublagem já pode ser considerada como praticamente pronta. Então se a dublagem de Dress Rossa já está pronta, imaginem só onde é que a dublagem vai chegar no ano que vem. Provavelmente, o anime vai realmente ser finalizado. Mas bem rapaziada, pra descobrirmos a data para o lançamento do arco de Dress Rossa, é muito simples. A Netflix costuma lançar um arco de One Piece após ele ser cadastrado no seu sistema interno, 12 ou 3 meses depois de ter cadastrado ele no sistema. Ou seja, já que Dress Rossa foi cadastrado recentemente, o arco só vai ser lançado para o público daqui 2 ou 3 meses. Isso é um padrão que a Netflix vem seguindo há muito tempo mesmo, sério. Então a chance para errarmos é que a data para o lançamento é bem baixa. Levando isso tudo em consideração, é garantido que daqui para o final do ano, o arco de Dress Rossa vai ser lançado pela Netflix. Eu diria que outubro ou novembro são os meses mais prováveis que a Netflix está fazendo esse lançamento. Mas aqui também vai uma dúvida, será que a Netflix vai lançar o arco todo de uma vez? Ou ela vai dividir o arco em dois lançamentos? Porque lembrando, são 118 episódios. São muitos episódios mesmo. Até agora, a Netflix não lançou nenhum arco de One Piece que possui tanto episódio assim. Até porque Dress Rossa é o segundo maior arco do anime. Ele só perde para o arco de Wano, que possui 195 episódios. Só que o arco de Wano é lá para o final do anime. Ou seja, vai ser a primeira vez que a Netflix vai lançar essa quantidade absurda de episódios. Mas assim, dando a minha opinião, eu acredito que a Netflix vai lançar tudo de uma vez. Mas com isso, ela vai passar um bom tempo sem fazer novos lançamentos. Até porque rapaziada, como eu já falei, são muitos episódios mesmo. Para o público conseguir terminar essa quantidade absurda de novos episódios, provavelmente vai demorar uns três meses. Para vocês terem noção, só o arco de Dress Rossa tem mais episódios do que a maior parte dos animes que existem no mundo. E caso você também queira saber, porque eu sei que tem muita gente curiosa, depois do arco de Dress Rossa, vem o arco de Zou, que possui apenas 29 episódios. Ou seja, depois da dublagem de Dress Rossa, os dubladores vão dublar o arco de Zou, que é um arco pequeno. Então os dubladores vão poder ter um merecido descanso, depois de dublar tanto episódio em apenas um arco. E já que estamos falando tanto sobre o lançamento do arco de Dress Rossa, eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre o que eu acho desse arco. Rapaziada, eu acho esse arco muito completo mesmo. As lutas que tem nesse arco são simplesmente absurdas. Principalmente as lutas que envolvem o do Flamingo e o Luffy. Toda a luta que esses personagens participam nesse arco são muito boas mesmo. Até porque de um lado temos o principal protagonista do arco e do anime, e do outro temos o principal vilão do arco. E outra coisa também muito interessante sobre o arco de Dress Rossa, é que ele explora muitos personagens novos, sério. Muitos personagens novos são apresentados nesse arco, e são muito bem desenvolvidos. Alguns antigos também. Mas sério, a quantidade de personagens novos que são apresentados nesse arco, é realmente um absurdo. Acho que a última vez que isso aconteceu, no One Piece dublado, foi no arco de Marina Ford. Mas assim, o arco de Dress Rossa consegue explorar ainda mais. Eu não vou falar muito sobre os novos personagens também para não dar spoiler. Outra coisa também que vemos nesse arco, é o despertar das Akumas no Mi. Sim, as Akumas no Mi possuem um despertar, que as tornam ainda mais poderosas. Só que isso, vocês só vão descobrir o que é quando lançar o arco. E eu realmente não vou dar spoiler aqui, porque muita gente fica reclamando. E outro ponto também muito bom desse arco, é a animação. Sério, a animação no arco de Dress Rossa, começa a ficar muito absurda mesmo. Na verdade, a partir do arco de Punk Hazard, a animação do anime já começa a ficar muito boa. Mas é aquela coisa, a cada arco que se passa, a animação de One Piece melhora exponencialmente. Então, do arco de Punk Hazard e Padre Rossa, conseguimos ver, sim, uma notável diferença na animação. Ela realmente avança bem mais.